É importante os pais refletirem sobre os seus pecados e como eles afetam a sua família Nossa Senhora falou que muitas crianças até eram doentes por pecados dos seus pais Isso é um mistério E também revela uma outra coisa muito maravilhosa Se por um lado o mal dos pais afeta os filhos O bem dos pais também afeta positivamente seus filhos Vejam, eu posso rezar por vocês até certo ponto Mas eu não posso rezar no lugar de vocês Não adianta nada eu rezar um milhão de avemarias por você e você mesmo não rezar Deus não vai aceitar do mesmo modo A oração sua, pessoal sua, é só você que pode fazer Eu não posso fazer no seu lugar Assim como ninguém também pode fazer a minha oração no meu lugar As pessoas podem me ajudar com as suas orações, rezando por mim e tudo Mas podem me ajudar até certo ponto Agora se eu mesmo não rezo o rosário Entendeu? Deus não pode me ajudar tanto quanto Ele gostaria Porque eu não rezo E a minha oração é o meu sim a Deus para Deus agir na minha vida Assim também a sua oração é o seu sim a Deus para Deus agir na sua vida Esse sim só você pode dar Eu não posso dar por você Agora os pais são a única exceção que existe No campo da oração Os pais receberam de Deus autoridade para rezar no lugar dos seus filhos Eles podem rezar no lugar dos seus filhos E a oração que eles fazem não é que substitui a do filho Mas os pais tem autoridade de Deus para rezar no lugar dos seus filhos Pela salvação dos seus filhos Não substitui a oração do próprio filho Mas os pais podem Em determinados casos Podem rezar pelos seus filhos E Deus aceita essa oração Como sendo De seus filhos Podem rezar em nome dos seus filhos Esse é o termo que eu estava procurando Os pais podem rezar em nome dos seus filhos E isso é uma coisa maravilhosa Você tem o poder Digamos assim Entre aspas De Deus Para rezar em nome do seu filho E para pedir em nome do seu filho Tudo o que o seu filho precisa Tudo o que você quiser Já pensou nesse poder? Tanto é que os pais podem abençoar os filhos Não é mesmo? Eu não posso abençoar você Mas o seu pai e a sua mãe pode Porque eles são seus pais E tem autoridade Dada por Deus Para fazê-lo Então os pais Podem rezar Em nome dos seus filhos E pedir as graças em nome dos seus filhos E o bem que os pais fazem Recai sobre os seus filhos Como a própria Nossa Senhora disse E a sua misericórdia passa de geração em geração E como o próprio Deus disse também no Antigo Testamento Eu castigo os pais até a milésima geração dos seus filhos E premio os pais até a milésima geração dos seus filhos Então você pode atrair e transmitir a bênção de Deus para os seus filhos Como pode também transmitir a maldição Você que escolhe Então você tem essa missão maravilhosa Tem essa graça maravilhosa De rezar em nome dos seus filhos Só que você não faz isso Você desperdiça Você joga fora Uma graça maravilhosa que Deus deu só a você E a ninguém mais Uma vez uma senhora Que o filho dela tinha Ido embora de casa Sumiu Ela não tinha notícia do paradeiro Do filho dela E ela estava muito angustiada Muito aflita Eu falei para ela A senhora vai rezar a consagração A Nossa Senhora A minha Senhora A minha Mãe Só que ao invés de dizer Eu me ofereço toda a vós A senhora vai rezar Eu ofereço meu filho totalmente a vós Eu ofereço os olhos dele Os ouvidos dele A boca dele A coração dele E ela falou Mas vale assim Eu consagrar o meu filho A Nossa Senhora Sem eu ser ele Eu falei assim Claro que sim Que a senhora vai rezar em nome do seu filho Essa consagração E confie Que Nossa Senhora Vai trazer o seu filho de volta Porque a oração de uma mãe Tem todo o poder no céu e na terra Ela foi e fez Durante três dias aquela consagração Depois de três dias No quarto dia O filho dela voltou para casa E disse que não tinha Não sabia o que tinha acontecido com ele Não se lembrava de onde tinha estado Com quem tinha estado Naqueles três dias Deu um surto nele E ele saiu andando Sumiu para o mundo Depois de três dias Diz que lembrou da mãe Lembrou de casa Sentiu saudade de casa Voltou para casa Só pela simples consagração De uma mãe Da mãe pelo filho Então os pais Tem uma coisa maravilhosa Tem uma graça maravilhosa Que só eles tem Que é a de rezar Em nome dos seus filhos Se os pais Soubessem usar isso Com mais sabedoria Não haveria jovem drogado Não haveria jovem alcoólatra Não haveria jovem perdido Nas drogas Nos pecados aí do mundo Não teria jovem Nenhum perdido Porque os pais Têm o poder De abençoar E de rezar Em nome dos seus filhos Como ninguém tem Ninguém tem Né? Só que ao invés disso Os pais Fazem o que? Só pecados mortais Né? Só vivem em blasfêmia Só vivem em pecados E vícios E não rezam Pelos seus filhos Por isso que os jovens Estão perdidos Né? E não